Ae! Faz a pena selfie lá! Ae ó! Ae! Valeu, valeu, valeu! Ae, valeu, valeu! Aqui ó! Ae, aqui ó! Bora! Ae, uiu! Isso! Ae, uiu! Ae, uiu! Ae! Oxa! Bora! Isso! Ae, ó! Aqui ó! Ae, uiu! Ae, uiu! Ae, uiu! Ae, uiu! Ae, uiu! 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 Uiu, uiu! Uiu! Bora! Bora! Aí, Galo! Aqui ó, aqui ó! Aqui ó! Ei! Bora! Bora! Vamos! Aquecer! Ó! Tinha! Aí! Aí, Galo! Isso! 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 Bora! Aqui ó! Bora! Vamos aquecer! Ó! Bora! Vamos de novo! Tô! 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 Bora! 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 Aê! Valeu! 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 Vamos aba! Tchau! Tchau!